Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de gameplay aqui com vocês e dessa vez a gente vai estar jogando contra Operation Galuga, basicamente o remake do primeiro contra lançado lá dos anos 80, galera, faz tempo pra caramba, eu não era nem nascido. Você era nascido? Manda aí nos comentários. Mas a gente vai conferir aqui o modo história, vamos na dificuldade normal mesmo, nível de perigo pode ser esse medidor de vida aqui? O jogador tem um medidor de PV baseado no personagem escolhido nas vantagens, quando ele chega a zero uma vida é perdida. Entendido, aí tem um tiro e queda, se receber dano o jogador perde uma vida e fim de papo, no entanto ele ganha um bônus pelo desafio extra. Vamos no medidor de vida normal? A gente tem dois personagens pra escolher, se eu não me engano tem mais dois personagens extras, né galera, pra gente jogar até em quatro jogadores. Então a gente tem aqui o Bill Riser e também o Lance Beam. Hora de Lance Beam? Equipar vantagens, o que a gente tem aqui? Espírito do lance, arma mantida, quando a gente morre deve manter a arminha que se pá, era isso? Arma durável, ela não acaba, não tem um limite dela, então acho que é algo interessante. Sobrecarga de cura, não faço ideia do que seja, e reforço de PV? Vamos no reforço de PV. Pronto, bora iniciar. Galera, esse jogo aqui é um remake de um jogo dos anos 80, vamos lá, e ó, arquipélago... Arquipélago Galuga. É trava-língua essa porra, velho? O que é isso? Deixe seu like aí que é muito importante e partiu, né galera? Lembrando que esse jogo vai ser lançado amanhã, no dia 12 de março, tá? Então, vamos jogar essa demozinha aqui e ver como é que funciona. Vai ser a primeira fase, eu acredito, que a gente consegue dar uma olhada. E inclusive eu vou comparar, vou botar na tela pra vocês o jogo antigo também, tá pessoal? Pra vocês terem uma ideia de como era. Ah, o gráfico tá bonitinho até, mano. E bem, não tinha nada disso aí no jogo antigo, né? Começa por aí também. Rolou aí um ataque alienígena. Seis meses depois. Ué, cadê as legendas? Tá aí a dupla. Ah, agora apareceu as legendas aí. Como você sabe, um grupo terrorista chamado Red Falcon está fazendo atras limitadas ao redor do mundo. Galera, é um remake baixo orçamento, dá pra perceber por essa cena aí que não vai mudar, né? Confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga following the meteor event earlier this year. The Federation immediately dispatched the GX Army as they were in the vicinity for military exercises. They seem to be making headway until three days ago when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took them out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detects a gravity anomaly. Something on Earth, emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates aligns squarely on the Galuga archipelago. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Ah. Gravity weapons. The Federation banned them decades ago. That's right, Lance. We can't risk... Enhexing! Mano, só tem a mexidinha do helicóptero ali na dupla, tá ligado? Você deixa ali e só fica mexendo. É quase que uma imagem estática, né? Bill, Lance. Given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra Unit. Your primary objective is to engage Red Falcon Ground Forces, confirm the source of those gravity waves, and disarm it. If at all possible, locate the GX Army and report back with their current status. There's a Red Falcon Stronghold not far from... Oh, Tenente! Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. Our remote hideout missing super soldiers and a Doomsday weapon. Hell of a Friday. Opa! Cestou! Cestou, galera! A gente tá na segunda-feira, né? Então é segundo, mas... bacana. Boa! Partiu! Galera! Meu Deus, mano! É muita diferença! Cara, você... Se você é novo, você não sabe nem o que é contra, basicamente, né? Ou até você sabe, você jogou de alguma forma. Mas, mano, olha como era o jogo antigo. E agora a gente tá aqui, né? Pra conferir como está o Contra Operation Galaga, esse remakezinho aqui. Ó, tem um dashzinho pra gente usar. Pegar uma metranca aqui mais rápida. Beleza. Gameplay bem estilo Contra mesmo, né? Tá muito bem, galera. Tá muito bem. Essa aqui é da boa, velho. Essa é da boa. Ela deu um dano um pouquinho menor, mas ela ataca bastante em área. Galera, eu joguei contra algumas vezes na minha vida... Ai, tomei um dano. Eu... Não, vou deixar que ele ali é de fogo, eu acho, né? Apesar que seria legal pra gente mostrar aqui no vídeo. Deixa eu tocar pela outra aqui. Ó. É fogaréu, galera. Esse aqui é fogaréu. Eu joguei o Contra 1 algumas vezes, mas eu joguei... Nossa, ele tava vivo ainda, não tinha visto. Mas eu joguei mais o Contra 3, que eu tinha em Super Nintendo. E esse jogo, mano, ele era até meio dificilzinho na época, viu? Ele não era tão simples, não, pessoal. Ó o Bill aí atrás da gente. Bora pegar o C aqui. Qual que é o C, mano? Ah, é o míssel simples, né? Mas ele não é muito longo, né, galera? O ataque dele, ó. O alcance, ele é curto, olha só. Meu amigo. Tá, partiu. Deixa eu testar o míssel aqui, pra vocês darem uma olhada. Ó, o ruim dele é que é bem curtinho, né, véi? Deixa eu trocar de novo já aqui pro nosso... Nossa arminha boladona, que essa aqui é bem melhor, véi. Você ataca violentamente com essa aqui. O L é o quê? Ah, legal, hein? A metranca potente. Metranca potente. Essa aqui é da boa. O bom é você pegar mais... Ai, deixei escapar. Dá pra pegar ali? Não consigo, né? Não consigo. É pegar duas armas do mesmo... da mesma letra, que é o mesmo nível, o mesmo tipo. E ela fica bem mais poderosa, mano. Ela vai, tipo, aumentando o nível dela, sabe? Ai, tomei dano, véi. Caraca, eu tô... Eu tô meio descuidado aqui, galera. Vamos trocar pro S. Corri. Temos algumas vidinhas ainda e eu perdi minha arma, né? Puta que pariu, velho. Nossas armas têm um segredo de overload. Que vacilo, mano. Você pode sacrificar sua arma ativa para um atalho ou um efeito estratégico. Boa. Droga. Procure a função de overload de overload. Eu vou enviar uma arma de replicamento imediatamente. Tá vendo, ó? Já era pra gente estar no segundo nível aqui, né, galera? A gente usou o especial ali. Qual que é o H? H é míssel teleguiado. Esse é legal também, hein? Caraí, esse robozão ali, mano. Deixar o C que a gente já testou. Deixar de lado. Você é sorte, David. Eles também sentaram. Vamos passando, vamos passando. Opa! Ó, arma nível 2, míssel teleguiado fortalecido. Fica bem mais forte, né, pessoal? Fica violentamente mais forte. Eu ouvi o Stanley's update. Deixe-o se preocupar sobre a arma de GX. Vocês também se concentram em encontrar a base de inimigo. compreendido. Não me perdi nada. Caralho, perdi meu míssel teleguiado de nível 2, cara! Que absurdo! Mas pegamos aqui o disparo violento de nível 2, né? Nossa senhora! Esse é o mini-boss aqui da primeira fase? Até onde eu me recordo. Mas eu posso estar enganado, galera. Um pouco mais pra cima aqui. Pra pegar tudo, né? Beleza, funcionou. Eita caramba, cara! Que isso! Olá! Boa, garoto! Tá destroçado. Tamo indo, pessoal. Tamo indo. Vamos escalar aqui. Pulou. Saltou. Aí eu caí no buraco e perdi vida à toa ali, velho. Que sacanagem, mano. Dá pra derrotar esses inimigos? Tá, né? Dá pra derrotar eles, velho. Que isso, mano? Eu caí de alguma forma sem querer! Não! Fazer assim. Pra dar esse daninho safado. Nossa, galera! Aqui tá... Tá meio preocupante a minha situação aqui, viu? Bom... Eu morri de propósito. Pra não perder a minha arma S, né? De nível 2. É, foi de propósito. Galera, o jogo ele tá sendo distribuído aí pela Konami, tá? Caraca, dava pra ter vindo aqui por cima. Caraca, que viagem, velho. Não sabia, mano. Aqui é muito inimigo, velho! Noga! É muito inimigo, mano! Usar mais o dash também. Eu não tô usando tanto dash, né? Fechou? Fechou, galerinha? Meu Deus do céu! Toma, 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 toma! Caralho, esses olhos aí... Caraca, é o primeiro boss, eu não acredito! Mano! É o alienígena doido, velho! Caraca, olha a diferença! Mano, não é possível, velho! Caraca, ficou muito bom, mano! Ficou muito bom! Gente, ficou muito bom! Vocês não têm noção, velho! Quer dizer, quem jogou tem noção, né? Ou quem viu já! O bom pra esse chefe aqui é essa teleguiada aqui mesmo, viu? Ai, perdi a teleguiada! Caraca, perdi a teleguiada, gente! Derrotamos? Derrotamos, galera! Que delícia! Vamos que vamos, pessoal! Oh, da hora demais, mano! Estágio concluído! Pontoação aí! Eu acredito que esse aqui seja o final da demo também, né? A gente vacilou em alguns momentos ali, né, pessoal? Mas, cara, foi bem legal de jogar! Muito nostálgico! O jogo, ele está bem bonito! Está legal, pô! Está bem interessante! Vamos ver se eu trago para o canal o resto da gameplay também! Mas, galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueça de deixar aquele like! Se inscrever no canal também, se você ainda não está inscrito! E me diga aí, você jogou contra no passado? Qual deles você jogou? Você gostou? Esse game aqui está prometendo bastante para quem gosta de jogos de plataforma assim e tudo mais! Mas, bem legal mesmo, pessoal! Mas, é isso! Deixe seu like, se inscreva! Tamo junto! Valeu, um abraço! E até mais!